É massa o toque da música! Sax ou fone? Pedindo que você possa tocar esse no sax? Eu falei, eu falei! Veja bem, não é verdade E eu tô na flor da idade O Ronaldinho que tá! Vai! E eu me espero que você não tente Meu amor! F***! Errei pra caralho essa f***! Nossa, tava servindo! Sua filha? Eu não assumo esse B.O. É, adotei ontem Vai ter ensaio da banda hoje? BANOS DA ALEGRIA Vamos lá no estúdio, hoje vai ter um concert ao vivo em Facebook Live Vou falar pra vocês como eu tô mentindo Aqui, o violão, a bateria, ele canta, ele... Toca Ali tem o baixo, ali tem a guitarra Aqui tem o saxofone que não tá aqui Aqui tem esses negócios aqui, ó Aqui tem o teclado Mano, vocês acham que eu tô brincando? Já filmamos três vezes a música toda e o menino esqueceu de apertar pra gravar Como você é burro... Tá bom, vamos lá, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma Se não, nós vamos embora porque seu cabelo tá muito bonito pra ficar por aqui, né? Nossa, velho Ok, Tommy, você é o mais velho, eu estou contando em você, vamos lá! Ela tem os olhos do céu azul... ... 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 Angela. Isso! Magnana É engraçado bem por trás desse, né? É uma bolsa... Quase duas horas! Não, não Filma, filma, filma que agora é minha vez, ó Não sei. Olha só como é que eu canto, olha só Ale Last scene guys, last scene Perfect, let's see it Uma vez, uma take Uma vez eu faço, o negócio fica bom Ele que ensinou o menino fazendo um filme de real Ele simplesmente tá recriando o que ele já ensinou Não, 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 não Não seria possível A inveja, a inveja É ciúmes dos siblings que tem, né? Não foi tão bom assim, não Não fui falar que tava bom, não Bom trabalho, bom trabalho, isso é um wrap Uma hora e quarenta e cinco minutos Não, a gente começa três horas Três e cinquenta e três Não, foi três horas Uma hora e quarenta e cinco minutos de gravação Ah, tá Ele vai dar McDonald's pra gente comer, após o vídeo Eu não ia dar nada pra comer Ué E aí, atriz Eu, pra te falar a verdade Eu prefiro fazer os vídeos da academia Eu não sou, não dou conta de fazer isso não Não? Nasci pra brilhar, não Filha, vem pro papai, vem Vem pro papai gostoso Isso Nossa, é muito não Que beleza A mulher saiu nervosa Não, a mulher, ela tava gritando e Eita porra Falando assim, não é verdade? Eu ficar assim Me coloca no meio não, filha Minha comida tá certinha aqui Não, não, não Eles não conspiam na minha ainda não Não Até eu pegar a minha depois eu reclamo É Aí ela ficou assim Não, eu tô aqui vinte minutos Ele veio aqui e voltou Eu falei My God Por que que você tá falando assim, velho? Aí tinha um senhorzinho lá do lado Ele ficava assim Seu amor me pegou Cê tá vendo eu forte com o teu amor No pão de ontem, no pão de ontem Veio a dona, fui a lona, foi quem? Cê tá vendo eu forte com o teu amor Eu ia tirar na minha filha Não, não, não